Vale Shopping aqui na De Angelus Movelaria, tradição de mais de 15 anos, imóveis planejados, produtos de qualidade, com excelência no acabamento e também no atendimento. É ou não é, Miguel? É isso mesmo, Adesílio. Estamos com a novidade na De Angelus. Estamos parcelando até 15 vezes no cartão ou no cheque, promoção de final de ano. A De Angelus Movelaria atende aqui o Vale do Paraíba, região serrana, litoral norte, São Paulo capital e agora também ao sul de Minas. Miguel, confere pra gente o telefone e endereço da De Angelus. É, Avenida do Narciso, no 61, Jardim Montorama. Telefone? É 1297337846. E lembrando que a De Angelus atende o Vale do Paraíba, região serrana, litoral norte, São Paulo capital e agora também o sul de Minas. De Angelus Movelaria. Acreditamos, tudo que é feito com carinho é especial.